Música Eu acho que tem muitas propagandas que olha só um padrão de beleza, sabe? Que todo mundo tem que ser magro, cabelos lisos, pessoas claras Eu acho as propagandas principalmente de brinquedo Mais agressiva porque a criança não vai entender Aí passa uma moto elétrica, por exemplo Ele vai querer aquilo, mas ele não sabe o preço que é Apelar para criança já é muito baixo Às vezes eles colocam uma propaganda inadequada para a criança Ver no horário que criança assiste, por exemplo, à tarde, de dia Tem a propaganda, tem uma mulher e um cara se beijando e trocando a roupa, tirando fora E isso é meio agressivo Ho, ho, ho! Bom Velhinho chegou e quer que você compre um presentinho para ser feliz Esse é o final de ano, todo final de ano é assim Mas o bom Velhinho quer que você compre, sabe o quê? Um feijão É, porque sem feijão não há solução, olha bem E o feijão que a gente tem para vender é o feijão do caleidoscópio É, esse feijão é maravilhoso, sabe por quê? Ao comer esse feijão você não fica gripado Esse feijão ajuda na calvície Você vai ficar mais esperto Se você precisa de ferro, vai tomar ferro comendo o feijão do caleidoscópio É isso mesmo? E eu tenho uma promoção especial aqui para você É, um pacote de um quilo pelo preço desse pacote de um quilo Você pode agora, através da nossa rede social, ganhar o seu pacote do feijão do caleidoscópio Vou deixar com esse jovem aqui, meu jovem que está aqui com a camisa do Noel Rosa Noel Rosa gostava muito de feijão Então você vai comprar esse feijão para você poder fazer músicas como fazia Noel Rosa Tá bom? Fica um gorrinho do Papai Noel também e por aí vai O nosso tema de hoje, cadê meu auxiliar? Obrigado, Cleuber Nosso tema de hoje é a publicidade E é esse papo sobre a publicidade agressiva Você que está ligado no programa Caleidoscópio Final de ano, todo mundo se vê assim Ah, tem que comprar um presente Tem que dar um presente para as pessoas E aí, até que ponto que a publicidade pode ser agressiva? Existe um limite? Ao traçar um limite, a nossa sociedade estaria censurando ou controlando demais a publicidade? Esse é o nosso papo E se você quer participar, atenção, atenção, porque as nossas redes sociais já estão funcionando Você entra no Twitter, que é o ArrobaCaleidoscopioTV Ou então no Facebook, né, que é a nossa fanpage Facebook.com barra ProgramaCaleidoscopioTV Ou então o Velho e Bom Telefone É o 32090113, combinado? E aqui, ó, você não pode perder porque hoje, sexta-feira Mamma mia, é dia de pizza! Bitela Pizza é a nossa parceira aqui Então você vai ganhar uma pizza grande, mais um refrigerante E você vai entrar na rede social e dizer Eu quero uma Bitela Pizza, combinado? O telefone da Bitela que está em Belo Horizonte é o 3378-6600 Estamos também com a Bitela em Eldorado Em contagem no telefone 3395-6262 Os telefones aí na sua tela E tem mais coisa pra você Tem o Kit Forró, isso mesmo Luiz Gonzaga, né, se estivesse vivo Mas o coração continua vivo Estaria completando 100 anos Então, Kit Forró do nosso Calidoscópio Mostramos aí na quarta, né, o nosso Kit Forró Com as entradas para o Forró da Torre Camisetas e CDs Não esqueça que o resultado sai hoje Então vai participando aí Que era o Kit Forró E agora, um presentão Vou ficar aqui, ó Vou mudar, vou mudar Pra você poder mostrar pra gente O nosso Kit Presentão do Calidoscópio Aqui, ó Os nossos parceiros Bitela Pizza JR Eventos Sustenta Vida E Frutiva E ainda Pousada Flor Menina Vai dar um presentão de Natal pra você Tá certo? Um Kit cheio de coisas bacanas Pizza de meio metro Refrigerante 2 litros Entradas para o Hard Rock Café Com vale-drinks CDs Frutas secas Camiseta Toma diária pra duas pessoas Na Serra do Cipó Tudo isso e muito mais O sortudo vai levar tudo isso Mas tem que vir ao que é o Calidoscópio Sorteio vai acontecer Vai participando pela rede social Mas aí você vai deixar o seu nome Telefone e bairro E tem que vir aqui na próxima semana Pra poder faturar o seu brinde O ganhador vai ter que vir aqui Ao vivo com a gente Combinado? É isso aí Boa sorte pra todo mundo E pra quem está na plateia E participa do programa Paga o micro de vir ao vivo A gente tem vale-lanche Bang Bang Burger Produtos de beleza Kibe Bell O abraço especial hoje Vai pros nossos parceiros Que estão aqui conosco Então primeiro Na verdade Nós temos os parceiros Que estão aqui Que é o pessoal Os integrantes do projeto BH Elegante Temos ainda do Sustenta Vida Que é o Caíco Gontijo Cadê o Caíco? Levanta a mão aí pra gente Beleza Caíco Obrigado Que faz camisetas recicláveis E uma daquelas camisetas Que você pode ganhar No nosso kit é dele Nós temos também A Janaína Renê Da JR Eventos Que está ali Quietinha ali Ela é mais tímida assim Mas muito obrigado Pela parceria nesse ano Tá bom? E temos o cara Da Bitela Pizza É exatamente Mostra aqui Esse que é o Cleuber O Cleuber Nascimento Que é da Bitela Pizza Nosso parceiro aqui No Calidoscópio Tá bom? Pra falar sobre esse assunto A gente tem uns convidados E aí o nosso primeiro convidado É o Rodrigo Fortini Que é publicitário Diretor da Sigla Comunicação E professor das faculdades PUC Minas UNA e UNI-BH Tudo bem, Rodrigo? Microfone pra gente fazer um teste Tudo bem Obrigado pela presença Obrigado a vocês Tá bom Ao lado dele Nós temos o advogado Professor de Direito Da nova faculdade Que é o Luiz Vicente Bernard Pereira Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Elis? Como é que vai? Boa tarde Obrigado, viu, professor? Obrigado, eu Tá, joia Pra fechar A psicóloga Que já esteve conosco Voltou É a Tânia Azevedo Garcia Que tá ali com a gente Tudo bem, Tânia? Tudo joia Obrigada pelo convite Tá bom Bom, no palco do Calidoscópio Onde os artistas se encontram A gente tem aqui A banda Pachdermi Escarlate Olha que nome louco Palmas pros caras Boa tarde Boa tarde Boa tarde, galera Boa tarde, plateia Boa tarde, Elias Boa tarde Todo mundo que não morreu de calor ainda Muito bom O fim do mundo tá chegando, hein? É Bom, galera Vamos apresentar a turma Vamos escalar o time? Quem é que puxa aí? Vamos lá Fernando Mascarenhas Contrabaixo Teclado Thiago Marques Guitarra Saxofone Contrabaixo Bernardo Guerra Guitarra e Contrabaixo E Alta Moraes Bateria Na cozinha Então tá bom Vamos fazer o seguinte Vamos fechar esse bloco com música? Vamos lá? Por favor Vamos fazer uma? O que nós vamos ouvir? Vamos de Vou acreditar? Tá no nosso EP aí Quem quiser ouvir www.pachdermiscarlate.com Então tá bom E eu sobrei Pachdermi Escarlate com a gente Valeu! Achou que estou desperdiçando o meu tempo E eu não ligo Não querem entender Qual é a de vocês? Não sou mais o mesmo Vou acreditar Vou acreditar Vou acreditar Quero te dizer Não se preocupe Pois o tempo é meu amigo Não canso de dizer Não ligo se perder Não sou mais o mesmo Vou... Amiga dona de casa Olhe fixamente Nesse delicioso chocolate Toda vez que a senhora Sair com seu filho Vai ouvir minha voz Dizendo Compre batom Compre batom Seu filho merece batom Agora a senhora vai acordar Mas vai continuar Ouvindo a minha voz Compre batom Eu tenho Você não tem 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 Eu tenho Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial Eu tenho Você não tem Eu tenho Você não tem É inesquecível, né? Todo mundo fica Será que isso é agressivo, não é? Rodrigo, vou começar contigo E aí? Olha, na verdade São propagandas um pouco polêmicas Principalmente a do Barton Que eu acho que é um ícone A da tesourinha também ficou muito famosa Mas a do Barton é mais famosa ainda Ela não fere o Conar Conar, para quem não conhece É o Código de Autorecomendação Publicitária Mas ela fere a moral A boa conduta, a ética, vamos dizer assim A partir do momento que no Conar ele fala o seguinte Olha, você não pode fazer propaganda Com verbo no imperativo voltada para criança Aí se você for olhar Senhora, dona de casa O seu filho Então, quer dizer Aí é a mãe Não é a criança Mas, quer dizer É óbvio que é a criança Então o cara já faz Conhecedor do Conar que ele é Então ele usa esse tipo de artifício O Conar pode tirar uma propaganda do ar? Ele não tem valor de lei Isso Mas nós temos aqui O pessoal do direito Nós temos um advogado E ele vai poder falar isso melhor do que eu Ele não tem um valor de lei Mas Pensa na cabeça de um juiz O Conar Que é um órgão de autorregulamentação De uma determinada classe profissional Chegou e falou assim Olha, nós já discutimos E isso não é aceito Nós pedimos Que o senhor tire O juiz estudou lá Cinco anos do direito Mas não sei quantos para passar Então com uma pilha de processo Você acha que ele vai deferir o Conar Ou vai indeferir? Então assim Ele não tem o poder legal Agora ele tem o poder moral E a sociedade publicitária É toda Atende muito bem ao Conar Com algumas críticas Ou elogios Mas o Conar é bem respeitado Dentro dos publicitários Tá, vamos entrar no papo Já que o advogado foi chamado Vamos lá, Luiz E aí, professor Como é que é essa coisa da agressividade? Qual que é o limite? Bom, para o universo do direito Essa questão da agressividade Esse termo de publicidade agressiva Ele chega a ser um termo estranho Porque nós, o direito Nós tratamos a questão do abuso O que é o abuso? É um mau uso E esse mau uso da publicidade Ele fica caracterizado A partir do momento em que a peça Ela faz Ela lança a mão De algum artifício Que leva o consumidor a erro Ou seja, de alguma forma É uma peça publicitária Que ela apresenta Irrealidades em relação Ao produto anunciado Então ali Não tem tanto isso Nessas duas propagandas Não existe nenhuma espécie De ilegalidade Nessas propagandas Agora, a gente pode vir A discutir elas Do ponto de vista ético Agora, é por isso Que é muito legal Que o Conar tem esse trabalho Que é um trabalho De autorregulamentação Que é, de certa forma Legitimado pela categoria A categoria não quer ser conhecida Como uma categoria antiética Tá O que é ética, hein, professor? Bom, o termo ético Boa, né? Fácil Nós temos um tempo Bastante tempo É difícil explicar isso Em tão pouco tempo A ética O termo ética É um termo que decorre De uma palavra grega Que chama etos E que significa Modo de ser Comportamento A grosso modo Significa caráter É O E o caráter, né? Esse caráter Ele chega a ser sistematizado Por exemplo Na minha profissão Nós temos O código de ética Da advocacia, né? Que é decorrente De uma série De regulamentações Que determinam Que algumas condutas São legais Que algumas condutas São Possíveis De serem praticadas No direito E outras condutas não Tá Tânia, se para o direito Agressividade é uma palavra Que não diz muito Tem que ser mais objetiva A coisa Já para a psicologia Não, né? Ah, não É bem diferente Eu estou Pensando a respeito Dessa propaganda Nem me lembrava mais dela Eu tenho Você não tem É extremamente agressivo, né? Mas é um reflexo De uma sociedade capitalista Opa Então a publicidade Não está fora da sociedade É isso que você está dizendo De forma alguma Ela é um reflexo Daquilo que a sociedade Está vivendo Aliás, a publicidade Surgiu junto com o capitalismo Acho que o capitalismo Não teria desenvolvido tanto Se não fosse a publicidade A revolução industrial Foi uma bênção Que Deus deu para a publicidade Para a publicidade, exatamente Então, quando você vê Uma criança dessa Eu tenho, você não tem Ele está exatamente Reproduzindo aquilo Que a sociedade hoje Não é o que você é Mas o que você tem Então se você tem O carro daquela marca O celular X Aquelas meninas No início do programa Falando da agressividade Da mídia Que falam O que é uma mulher bonita Que corpo que ela deve ter É agressivo o tempo todo O caleidoscópio Ou qualquer outro programa Para sobreviver Tem que ter patrocinadores Sim Não é assim? Então a agressividade Ela emerge da competitividade Que existe no mercado Não tem jeito O grande problema Que eu acho que Que aí Burla a questão ética Está no momento Em que isso Fere alguns princípios De alguns segmentos Pode ser Para aquele publicitário Que está querendo vender Seu produto É a forma que ele achou Para vender Os músicos Por exemplo A gente sabe muito bem Música no Brasil Vende quem tem poder econômico E aí vende aquela música Que coloca tanto no rádio Na televisão Na novela das oito Lá tantas vezes Que a pessoa passa A achar aquilo bom E não necessariamente é Mas é isso Que eu acho Que a gente Como sociedade Eu não sei Como é que o Conar Funciona exatamente Mas nós É que não somos reflexivos Nós não questionamos As coisas Nós simplesmente aceitamos E vamos Respondendo aquilo Que quem tem poder econômico Está vendendo É isso Acho que o Conar É uma peça Que já foi citada aqui Três vezes Então vamos explicar de novo Como é que funciona o Conar O que é o Conar Eu vou tentar explicar rapidinho O Conar Ele Ele Foi fundado em 1980 A gente está vivendo Em ditadura Então tem uma parte Muito bonita do Conar atual Mas tem uma parte Ligada à ditadura militar Numa época Que isso existia Porque Os militares queriam Que toda a propaganda Passasse pela censura deles Não, peraí Nós vamos aqui criar Nossas regras E se a gente tiver aqui dentro Está tudo ok Então está tudo ok Criou-se então O primeiro código de ética publicitária Que foi o Conar E de lá para cá Ele é revisto Periodicamente Exatamente para atender As demandas da sociedade A sociedade muda A sociedade muda Então o que foi feito Hoje nós temos lá Um código De ética publicitária E lá tem as regras Até onde a propaganda pode ir Até onde não pode ir Isso não é nada do Brasil Tem isso em outros países Da mesma forma Com outras regras Porque são outras sociedades Mas tem em vários países Então a publicidade Vai para o ar Ela não tem uma censura Prévia do Conar Conar significa Conselho Nacional De auto-recomendação publicitária Bom Então se alguém se sente ofendido Pode ser pessoa jurídica Pessoa física Qualquer um de nós Escreve para o Conar E fala Olha, teve tal propaganda O anunciante foi esse Eu vi nessa televisão Nessa rádio Nesse que for E eu me senti ofendido Por isso e isso O Conar então vai ver Se aquilo de fato Fere alguma das regras dele Se ferir Ele pode pedir alteração Ou ele pode pedir Para que seja tirado do ar Quer dizer Ele toma as medidas dele Então assim Como eu disse Não é algo jurídico Mas é algo que tem Uma legitimidade É exatamente isso Quer dizer A própria sociedade Que acaba denunciando Mas quando ela não tem Esse senso crítico Ela vai simplesmente Absorvendo aquilo Como se fosse certo Então se ninguém questionar O Brasil parece que É um dos primeiros Um dos países mais consumidos Na atualidade Nós estamos à frente Da França E dos Estados Unidos Então por que a gente Aceita esse tipo de coisa A gente não questiona A gente aceita E vai E isso é ruim Para a própria publicidade também É sim Com certeza Tem dois pontos Que é o seguinte O Conar Às vezes a sociedade Pode não ser reflexiva Mas o concorrente é E o Conar aceita A reclamação do concorrente Então aí às vezes Se presta para denúncias De concorrentes Então vira uma briga De indústrias Isso é um ponto E um outro ponto Que eu queria tocar Nessa parte de ser reflexiva Na hora que a gente faz Uma propaganda Politicamente correta Vamos dizer assim A Dove Há um tempo atrás fez Olha as mulheres de verdade A gente não tinha lá Quer dizer E ali ela não estava apelando Estava apelando De uma forma bacana Todo mundo gostou Mas ela fez aquilo Com um fundamento comercial Comercial Puro comercial E com a cara de boazinha Mas é legal Eu acho mais ético Pelo menos Não sei se é mais ético Vou falar a verdade Mas te agradou mais É nada mais Porque aproxima Aproxima Do que é A realidade das mulheres Mas ela usou isso Ela foi persuasiva E é esse o objetivo Da propaganda É divulgar Mas só publicidade agressiva Eu queria rapidamente Dizer o seguinte Nem toda publicidade Que é agressiva Necessariamente é ilegal E por outro lado O fato de ela ser agressiva Não significa Que ela vai dar certo A gente acabou de ver Essa propaganda desse menino Eu tenho Você não tem Da vontade de aparecer Com a tesoura de jardineiro Aqui ó Nossa cama aqui Nossa cama aqui Nossa Incomodado Desliga esse menino É Desliga esse menino Olha aqui ó Por falar em Publicidade que é agressiva E que não tá assim Compre o Paquiderme Pô, Paquiderme Mas é grandona Ocupa espaço na mesa E tal Isso aqui O Paquidermes Tem um convidado aqui agora Nath Rodrigues No violino Isso Legal Palmas pra Nath Violino Tá bom Deixa eu ver quanto tempo eu tenho Pouco tempo É, então vamos fazer um som Nós temos que fazer um som Pode ser? Pode ser Vamos mais um? Legal O que a gente vai ouvir? As horas De vocês também Nossa, é o tarot Então tá bom Valeu Sobrei com o Paquiderme As horas As horas não mentem pra mim Eu nunca estudei gramática As horas vão até o fim Do infinito a matemática Do tempo o pensamento vai em vão Agora as horas são assim O ponteiro é indisciplinado E o tempo que eu vivi E lembrando de feitos passados Na memória esparramada pelo chão E lembrando de feitos passados 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 As horas aumentem pra mim Eu nunca estudei gramática As horas vão até o fim Do infinito a matemática Do tempo o pensamento vai em vão Agora as horas são assim O ponteiro é indisciplinado Do tempo em que eu vivei E lembrando de feitos passados Na memória estava amada pelo chão E lembrando de feitos passados Cara, cara, quer uma bolacha, quer uma bolacha Não, cara, obrigado Não, não vai dar, obrigado Cara, cara, eu sei que você quer uma bolacha Pega a bolacha Não, eu não quero bolacha Você sabe é... Bolachinha e tal Não, pega uma bolacha Cara, pega essa bolacha aqui, cara Pega a bolacha Já falei que eu não quero bolacha, cara Eu quero estudar agora, poxa Cara, pega essa bolacha aqui, cara Feijão, compra o feijão, cara Você tem que comprar esse feijão Esse feijão é muito bom Vai melhorar demais Seus olhos vão ficar pretos São claros Tudo que você sempre desejou Então é isso aí Compra o feijão Até o final do programa Ele vai comprar esse feijão na minha mão Agora é o seguinte Vamos jogar para a turma Que são os empresários Vamos começar com o Cleuber Da Bitela Pizza Primeiro Cleber Obrigado, viu Por você topar o desafio de vir aqui E a parceria com a gente Tudo bem E aí, como é que é essa coisa da agressividade no comércio? Ô Elias, quando eu vim para cá Eu vim pensando em agressividade O termo, como o advogado falou ali É um termo assim muito... Fica muito vago Vago, perfeito Combina mais com MMA, UFC Uma publicidade agressiva Diga, é isso Eu acho que a questão é uma grande ideia Acho que as agências de publicidade, no caso Eles têm uma boa ideia Que fica viral E pega para todo mundo Entendeu? No meu caso, por exemplo Quando a gente fez o empreendimento de Bitela Pizza A gente não queria fazer uma pizzaria comum Como qualquer outra pizzaria Que vende uma pizza Grande, gigante Grotinha Nós dizemos a Bitela Que é meio meta Você aproveitou o termo É, a Bitela E Bitela tem duplo sentido Entendeu? A gente chega O pessoal vai fazer pedido Pelo telefone Ah, me manda uma Bitela Fica meia hora rindo Ah, eu quero uma Bitela E fica lá o pessoal que está atrás Essa expressão nossa, mineira O pessoal de fora estranha? Ou não? Acho que isso não Não, eu compreende também Alguns estados tem Tem Bitela, tem Vem um carro bonito Nossa, esse carro é Bitela Então, eu não vejo isso como publicidade agressiva A questão do batom também Eu não vejo Eu vejo uma grande ideia De uma agência de publicidade Que deu certo Mas você está no meio Que tem concorrentes Você tem que se destacar de alguma forma A gente, no caso, então O destaque nosso foi através da pizza de meio metro Que hoje nós somos líderes E vende cerca de 60% a pizza de meio metro Meio metro? Isso, justamente Que coisa, cara E eu, quando a gente lançou a pizzaria Nós tivemos Eu pratiquei três meses de entrega Ah, você entregava? Foi, foi Foi juntamente com o motoqueiro A gente pegava a entrega Se eu vou Chegava na casa dos clientes Eles assustavam Vai passar no marco da porta Porque a caixa realmente é grande Entendeu? Então isso aí foi muito bacana Nesse sentido você foi agressivo Com certeza É, não é? Nesse sentido E eu vou ser agressivo agora Você vai mandar essa de meio metro Para o nosso telespectador Tá? É, na verdade Eu vou ser mais agressivo Vão ser três pizzas Três pizzas? Puxa, vai ter que passar É, a loja do Eldorado É A loja da Pampulha E do Buritis Cada uma vai entregar uma pizza hoje Fechado? Aí mobiliza a produção aí Tá, ok Uma pra banda Alguém da banda Dá a do Eldorado? Agora, agora não dá Todo mundo pegando o celular Liga o celular E entra no Facebook e no Twitter Vai lá, vai entrando Vai entrando aí Enquanto eu vou conversando fiado aqui, tá bom? Isso Ótimo, legal Esse cara é agressivo Caico, você é agressivo também? Eu já acho que não, né? Eu acho que propaganda Publicidade agressiva, assim Ao meu ver É uma coisa que Quando você vai vender Não vai realmente suprir Aquela necessidade Que você criou na pessoa Quando ela viu aquela propaganda Bom, acredito que hoje A publicidade agressiva Tá em todo lado, né? Você sai de casa já o tempo inteiro Onde você olha Tem um outdoor Tem um totem Tem um ônibus passando Na internet, né? Na internet o tempo inteiro E-mails na sua caixa de e-mails O tempo inteiro Eu acho que isso Incomoda, assim E pra meu ver A tendência é mudar Eu acho que o jovem Tá querendo uma coisa Mais diferente também Agora, Caico Você tem que se destacar No meio da concorrência, né? Claro, com certeza Então, o que você faz Pra também não ficar Parado, escondido? Eu acho que é um diferencial, né? Um diferencial mesmo Do produto, né? Das roupas de garrafa pet Além do apelo social Que hoje em dia A gente Tá tendo muito, né? Todo mundo busca Fazer uma coisa Pra sociedade Então, eu acho que isso também Como você falou É um pouco agressivo É, com certeza Até essa questão de Será que é realmente bom? Será que é de pet mesmo? As pessoas ficam curiosas Ficam curiosas Ainda mais pelo toque Que é praticamente igual Você não tem a diferença Do poliéster Mas eu acho que é por isso O poliéster e o plástico São iguais Por isso eu não vejo Essa diferença, né? Mas um tom de agressividade Mínimo Você tem que ter, né? Tem que ter Sim Eu atualmente faço Propaganda Mais em redes sociais Rede social? Rede social Que dá resposta Tem resultado, né? Meu público-alvo Ainda é jovem Então, ele está mais Na rede social O tempo inteiro interagindo Muito mais do que Vendo televisão até Sim Acredito, né? E eu vou ser agressivo Com você, então A gente está na rede social Vamos lá O que você vai, né? Você pode fazer Igual da bitela aqui Me trocar também Claro, não Sem problema Você já tem uma Que você trouxe? Sim, já tem Uma masculina e uma feminina Que vai sortear Duas na mezinha Se a pessoa tiver Uma estampa, um desenho Você pode fazer Esse estampa, esse desenho Garrafa pet? Sim, a gente faz também Tem um mínimo De 30 camisas, né? 30 camisas? Ela pode fazer o desenho Que ela quiser Material excelente Tem de bambu Com pet também Não só algodão e pet Então a gente tem Uma variedadezinha assim Interessante Até para a pessoa Criar o desenho que ela quiser Tá, ok Janaína, agora você vai Entrar no nosso papo Boa tarde Boa tarde Obrigada novamente Pelo convite Para estar presente aqui Tá A gente tem um monte De evento acontecendo Final de semana Em Belo Horizonte Todos os finais de semana Tem um monte de coisa acontecendo E aí, como é que você faz Para entrar nessa? Você usa Que tipo de agressividade? Como é que é isso aí Para destacar os seus eventos Que você produz? Na realidade O cenário de eventos Mudou bastante, né? De uns tempos para cá Antes, eu já tenho 15 anos Na área de eventos Antigamente, a gente Fazia evento E não tinha divulgação Através de redes sociais Mesmo porque Não existiam, né? Era mais o corpo a corpo E isso Agregava bastante valor E a gente conseguia Um resultado satisfatório Hoje em dia Como O nosso amigo aqui falou O nosso público É um público mais jovem Então, realmente O nosso foco São as redes sociais Todos os dias Em todos os lugares Tem eventos em Belo Horizonte Como que a gente Se destaca nesse cenário? Eu procuro Sempre ter parceiros Que se envolvem na festa Ou seja Ele compra a ideia da festa Para poder vender Para o público Da melhor maneira possível Então, são bandas Que se envolvem DJs, músicos A gente tem uma gama De parceiros aí Que estão em parceria Com a gente E a gente consegue Dessa forma Levar um público Bastante satisfatório Em todos os nossos eventos Tá, ok Vamos colocar o Flávio Agora no papo Flávio que é do BH Elegante Cleber, isso, obrigado E aí? Como é que você está vendo Esse papo todo, Flávio? O que é o BH Elegante? Então É engraçado Eu estar aqui Porque o projeto Questiona justamente isso A publicidade Hoje Ela é tão bem sucedida Que ela se transformou Um elemento central No processo de construção Da identidade das pessoas As pessoas Se definem pelo consumo Está lá no primeiro bloco Eu sou melhor que você Porque eu tenho a tesourinha Do Mickey e da Minnie A identidade daquele menino Está construída É sustentada Por aquela tesoura E a gente questiona Justamente isso No nosso projeto É no BH Elegante Onde a gente ocupa O espaço publicitário E se utiliza Da linguagem Da linguagem publicitária Do discurso publicitário Para dar visibilidade A pessoas comuns Aos dramas Dessas pessoas comuns Mandando mensagens Para pessoas desconhecidas Um desconhecido Mandando uma mensagem Para outro desconhecido E a gente quer com isso Justamente discutir O consumo de imagens Na cidade Mas também discutir Esse papel da publicidade Porque assim A gente já sabe Que ela é bem sucedida Por isso que a gente fez o projeto Então por que vender Só relações de consumo Só relações econômicas A publicidade pode ser Muito bem utilizada Para vender relações sociais Eu vi uma mulher Pedindo desculpa Para o seu marido Ou seu companheiro Eu vi uma foto dela É uma pessoa que eu não conheço É muito simples E carregando o cartaz Pedindo desculpa Exatamente Essa é a ideia Exatamente A gente abordou Pelo fato de estar na rua A gente não tem muito controle E isso foi muito positivo A gente abordou Diversos tipos de questões Então a gente tem uma senhora Que está no tratamento Contra um câncer Há dois anos E manda uma mensagem Para as mesmas pessoas Que estão na situação dela A gente encontrou um pai Que tem a filha desaparecida E ele manda um recado Para essa filha E a gente espera Que ele encontra essa filha Por intermédio Desse recado Tem um outro pai A gente encontrou Dois pais muito fortes Que está sofrendo ali Por conta da alienação parental Ele separou da esposa E a filha A mãe faz a cabeça da filha Para ele não entrar em contato Com o pai E várias histórias A gente abordou Algumas questões de fundo Mas são os dramas Cotidianos daquelas pessoas Não é o cotidiano de todo mundo Mas essa rede Forma o cotidiano da cidade Tá, ok Não vem de nada Mas tem a questão do Tem alguma coisa Por trás ali É, a gente quer Promover relações de afeto A gente quer afetar as pessoas Vocês vão ser mais agressivos? Ou desse jeito está bom? A gente é muito agressivo Porque são 30 tótens No centro da cidade Ali Principalmente ali no entorno Da Praça Sete No hipercentro E 30 tótens no centro da cidade Alcançam meio milhão de pessoas A partir de que dia, Flávio? Está até dia 25 A gente já está nas ruas Já está, já está? Tá, ok Então tá Então é muito agressivo Legal Ali atrás ele quer falar Mas eu não vou deixar agora Vou ser autoritário aqui Por causa do tempo E agressivo Mas a gente volta no próximo bloco Porque agora os paquidermes Tem que fazer um som aqui pra gente Vamos embora Nós vamos ter aí dois minutos Pode ser? Fantasias da infância Vamos lá Fantasias da infância? Ótimo Compre o batom Compre o batom Fantasias da infância Nunca deixam de existir Não é bom só reclamar Nunca pare de sonhar Fantasias da infância Como é bom lembrar Cores, seres e versões Quero imaginar Te convido pro meu mundo Pra depois criar o seu O que é realidade Se ninguém nem percebeu Cores, fantasias Sérias, seres e versões Te ativar Fortes emoções Ok, estamos de volta com o Galidoscopio Você viu aqui, o pessoal estava ali Foi ao banheiro, voltou rapidinho Porque a vida de música não é fácil não Os caras ficam em pé tocando o tempo inteiro Bom, mas agora é o seguinte Queria dar um tempo no nosso tema Nós estamos falando de publicidade agressiva Dá um tempo e a gente volta já já E agora eu tenho um recado pra você Que é o recado seguinte A nossa campanha faz parte Venha fazer parte dela também Ela é responsável pelos equipamentos De comunicação da Rede Catedral Nós temos a Rádio América A Rádio Cultura O Jornal de Opinião E a nossa TV Horizonte E além disso também Ela cuida da revitalização do Santuário Da Nossa Senhora da Piedade Em Caeté E está à frente do projeto Que vai edificar a Catedral Cristo Rei Aliás, esse projeto é um dos últimos De Oscar Niemeyer Então se você quer saber mais detalhes Sobre essa campanha E quer participar Entre no nosso site Ou então você vai ligar Para o 3209-3559 Ok? E agora, como diria o velho guerreiro Quem não se comunica se estrumbica Mas eu não vou chamar nenhum VT agora Porque agora com a palavra As pessoas que estão aqui Vamos ali naquele jovem Com a roupa de sertanejo universitário Vamos saber qual é o nome dele Tinha que ser logo sertanejo universitário Qual que é o seu nome, meu Jornal? É ótimo também É Pablo Pablo? Isso Brincadeiras à parte Vamos lá, Pablo Vamos lá É assim, é para o Flávio Que ele comentou sobre essa questão Da publicidade dele ser Voltado para o lado social E... Mas assim Aí vamos brincar com a ideia De colocar, por exemplo Uma marca de uma empresa Que ganha com isso Por exemplo, uma Unimed Da Vida, uma outra Estampando a propaganda E não uma da prefeitura Por exemplo Aí eu acho que já seria Mais agressivo Eu acho que é importante Estacar a forma como a cultura É financiada hoje em dia Que esse é um projeto Financiado pela lei Municipal de incentivo à cultura No caso é do fundo Então a gente veicula As marcas do município Não são da prefeitura Porque o governo Muro de 4 em 4 anos A gente usa os símbolos do município A bandeira A gente veicula A imagem do município Mas se fosse uma empresa Via incentivo fiscal Ela investiria no projeto Sim Querendo Ter retorno financeiro Ter um retorno De imagem E aí no caso A gente poderia falar Que ela talvez Estivesse agindo agressivamente Porque a gente vê Muitos projetos culturais Que eles são Completamente apropriados Usa o nome da empresa Como o do projeto Então tem que tomar esse cuidado Isso Vamos aproveitar Eu só estou aproveitando A fala dele Pelo seguinte Quando fala de agressividade Acho que está um conflito aí Com relação ao sentido de agressividade Porque uma marca Está associada A uma propaganda De cunho social Eu não vejo nada demais Nisso não Ela tem que sobreviver Então ela vai pelos caminhos Que ela acha mais viável Então se ela está associada A imagem de uma empresa Com responsabilidade social Isso é positivo para ela É agressivo no sentido Eu acho que é persuasivo Acho que a palavra correta Não seria agressivo Pelo menos no meu entendimento E até pelo seguinte A marca precisa daquilo Então o comercial Mesmo que ela não esteja Com nada de cunho social Ambiental Nada disso Se ela está fazendo Uma propaganda Que não seja apelativa Está fazendo uma campanha Não tem problema nenhum Isso não é agressivo De forma nenhuma É só esse sentido mesmo Ótimo Vamos fazer o seguinte Tem que mandar um abraço Para a Cida Cidoca Que está ligada com a gente Minha eterna Coordenadora de publicidade Vou dar um beijo Para ela aqui E ela disse que adorou A ideia dos tótens Ela é professora Também universitária Foi muito legal Vamos aqui no jovem Que está com o Noel Rosa no peito Seu nome Meu nome é William Isso Sou até produtor do Pacderm Quem quiser entrar em contato 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 Olha que publicidade agressiva Olha que cara de pau Foi sutil como um Pacderm Agora Por isso que ele sabe Não vai É agressivo Ele canta todas as músicas Eu falei Pô é um fã Não É um produtor Além de entusiasmo da Pacderm Então a gente tem o direito A moradia O direito à saúde A educação E a gente não vê isso na sociedade Então muitas vezes O que acontece por exemplo O que está escrito no Conar Ele não é representado na verdade Os publicitários Não levam aquilo a cabo E a sociedade Ela fica Ela fica aquém Ela não tem esse poder político Para inferir Eu gostaria de saber de você Luiz O que fazer Nesses casos Bom É importante destacar Que existem duas searas A primeira seara É a seara do Conar Que é uma seara administrativa Ou seja São questões tratadas Fora do âmbito judicial E que nesse sentido O Conar Ele não tem Ele não tem poder De ditar uma força de lei Mas ele tem poder De fazer recomendações Que podem ou não Ser acatadas No caso de alguém De qualquer pessoa da sociedade Da coletividade Ficar inconformado Insatisfeito Ou ofendido Com uma decisão do Conar Que Que julgue improcedente Uma denúncia E que se sinta ofendida De alguma forma Por alguma peça publicitária Ela pode sim Independente dessa decisão administrativa Buscar os seus direitos Na justiça E alegar Obviamente ela vai ter que fundamentar Por que ela se sentiu ofendida Aonde que isso abalou Sua moral subjetiva E por que ela pretende Esses danos morais Por exemplo A gente estava discutindo Antes de entrar aqui para o estúdio Daquela De uma peça publicitária De uma campanha De uma De uma De lingerie Que colocava Gisele Bündchen Persuadindo o marido Com roupa E colocando O marido Persuadindo o marido Só de lingerie Alguns grupos feministas Se sentiram ofendidos Com isso Fizeram toda A espécie De manifestação Em redes sociais Enfim Até pelo Conar mesmo Acho que houve Uma Uma representação Nesse sentido Mas ninguém procura A justiça Pelo menos Eu não tenho conhecimento Que ninguém tenha procurado A justiça Para isso E a justiça Ela só vai agir Se ela for provocada Essa propaganda Saiu do ar Rodrigo Você lembra disso Olha na verdade A maior polêmica Dessa propaganda Foi que uma Uma entidade ligada Ao governo federal Foi quem entrou Isso Exatamente Então isso pegou Muito mal Para o governo federal Na época Ela saiu do ar Por uma Assim Eles falaram Não vamos entrar Nessa polêmica Então vamos tirar Mas assim O Conar não chegou A bater martelo Então de certa forma Naturalmente ela saiu Saiu Todas as decisões do Conar Tem no site do Conar Então se você buscar Você não vai ver nada Vai ver a reclamação E não foi para frente Ok Vamos lá para trás agora O violino não vai voltar? Não Foi só participação Que pena Boa tarde Meu nome é Natália Eu penso que O seguinte Com essa questão Da ascensão das redes sociais Que é muito mais fácil Porque as pessoas Têm esse acesso A internet mesmo Muito mais fácil Essa questão da propaganda Não só a propaganda Voltada para o consumo Mas essa coisa Da autopromoção mesmo Que hoje todo mundo Posta foto, vídeo Fazendo várias coisas Na internet Queria saber Como que a propaganda Que é financiada mesmo Como que ela se destaca Assim Porque Para se separar Como que a propaganda Financiada Concorre com a propaganda Que nós Que não somos publicitários Podemos E temos livre acesso Para fazer Deixa eu aproveitar Que isso que você falou É interessante O Carlos Alberto ligou E mandou perguntar Para você Rodrigo Aproveitando isso O que você acha Daquelas propagandas Pequenos pôneis malditos Que foi para a internet também Vamos lá Vamos falar da internet Particularmente eu acho A campanha fantástica Aliás toda a campanha Da Nissan Ela tem algumas Que são agressivas demais Principalmente com relação A Ford E algumas outras máquinas Principalmente a Ford E aí é complicado A gente não aceita No Brasil Você falar Diretamente de um concorrente Se não for elogiando Você pode elogiar Mas você não pode Denegrir a imagem De um concorrente Então a Nissan Tem esse problema Mas essa campanha Dos pôneis malditos Ela é fantástica E aí fala assim Olha Ela vai ser proibida Não vai ser proibida Antes que alguém Pense em proibir Ou não proibir Porque a Nissan É muito polêmica Joga isso no YouTube O Conar Não tem muito controle Sobre o YouTube E deixa o pau quebrar Então a publicidade Tem utilizado a internet Como parceira Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma E aí respondendo a pergunta Como concorrer Com as pessoas Que se provam Quer dizer Não se concorre Você tem um planejamento De comunicação Você pensa em campanhas Que podem ser viralizadas Algumas são Outras não E você tem pessoas físicas Fazendo isso Para tentar se promover E umas não certas Outras não Da mesma forma E a propaganda Na verdade Ela se utiliza Ela pode pegar Essa pessoa Que deu muito certo Na rede social E falar Opa Pode ser um personagem Para o meu próximo comercial Que já aconteceu Já aconteceu várias vezes Tá bom Gente Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fechar agora Aqui o programa Muito obrigado Pela participação De vocês todos Tá bom Nossos parceiros também Muito legal Sempre com a gente Ah e tem um presente O que eu tenho que receber Um pouquinho né Isso Aí cara Legal E agora Para fechar Enquanto eu abro O presente Nós vamos com o Paquiderme Ó a camiseta De pet Olha que ótimo Ótimo Muito bom Paquiderme Pode fazer o som Essa é a canção Com a marketing A publicidade mais agressiva E também se chama Paquiderme Escarlate Assim como a banda Um, dois, três O Paquiderme Escarlate Dizem que ele mora na caverna Layer� leche Música Lá dos cilar Ele se alimenta de harmonias Dó, ré, bifá Sol, lacidó Há um Paquiderme E você não encontrou A sua couraça É espessa e colorida O Pachderm Escarlade O Pachderm Escarlade O Pachderm Escarlade Essa lenda que ele pilotiza Se salabim Se salabim Com as suas danças sorradeiras Há uma canção Esperando pra surgir Seja então bem-vindo A caverna O nosso lar Lá doce lá Lá doce lá Lá doce lá